Preferida Baby eu te quero Tu sabe que eu só penso em tu somente É que quando eu te vejo Já imagino até você sem roupa Só quero a verdade Se você vai me dar amor como eu dou a ti Já bateu saudade Vem correndo pra mim Na minha cama Tá gritando por ti, amor Não demora Hoje eu quero te sentir Na minha cama Tá gritando por ti, amor Não demora Hoje eu quero te sentir A noite toda Vou te amar A noite toda Vou te devorar DJ William A mídia do momento Preferida Baby eu te quero Tu sabe que eu só penso em tu somente É que quando eu te vejo Já imagino até você sem roupa Só quero a verdade Se você vai me dar amor como eu dou a ti Se você vai me dar amor como eu dou a ti Já bateu saudade Vem correndo pra mim A minha cama A minha cama Tá gritando por ti, amor Não demora Hoje eu quero te sentir A minha cama Tá gritando por ti, amor Não demora Hoje eu quero te sentir A noite toda Vou te amar A noite toda A noite toda Vou te devorar A noite toda A noite toda A noite toda